Hoje eu venho aqui pedir para toda a população para que retorne à procura nas unidades de saúde, em todos os públicos, criança, adolescente, adulto, idoso, porque está tendo muita perda do esquema vacinal. Em todos os sentidos, de vacina de rotina, que atinge as crianças e os adolescentes, e algumas faixas etárias de adulto, e principalmente a vacina de covid e de influenza. Hoje nós precisamos completar todo o esquema vacinal. E é sempre importante, né, a gente puxa para essa questão de vacina infantil, os pais ficarem atentos ali à caderneta de vacinação das crianças, porque é segurança para elas. Sim, todos precisam completar esse esquema vacinal. E nós pedimos, toda a equipe de saúde pede para que os pais ou responsáveis olhem a caderneta de seus filhos e procurem a unidade de saúde, onde ele é registrado, para que seja vacinado. E é sempre importante lembrar também, voltando a essa questão de vacina contra a covid, algum tempo atrás nós tivemos aqui no município o dia D da influenza, que também foi aplicada a vacina contra a covid. Essas vacinas aí ainda são necessárias, ainda mais no caso da covid, para a gente continuar diminuindo os casos aqui no nosso município. Sim, nós estamos numa crescente de covid, como todos podem observar, mas graças a Deus aqui no nosso município estamos com sintomas gripais leves e precisamos manter a forma como tem acontecido até agora, né. E Deus quiser vai abaixar, mas nós precisamos com a colaboração de todos os munícipes para que se atentem e tenham o compromisso de estarem indo nas unidades de saúde, fazendo essa vacinação, completando o esquema vacinal da dosagem do covid e da influenza. Bom, Secretaria, é bom lembrar também a população ficar atenta em tudo que é publicado pela Secretaria de Saúde, porque principalmente a vacina da covid está mudando faixa etária de vacinação e isso é importante a população ficar atenta. Sim, foi disponibilizado agora, né, a vacinação acima de 40 anos, então todos aqueles que se encontram dentro desse quadro que foi liberado, para que procurem a unidade de vacina, a unidade de saúde e se vacine, precisamos atingir o maior número possível de pessoas vacinadas no nosso município. Obrigado.